...do estado de Pernambuco, o primeiro grupo de Bacamarte, isso representa o Bacamarte de Pernambuco todo, viu? Quando a gente tá ali levantando a bandeira da Sombaca, a gente tá levantando por todos os Bacamarteiros de Pernambuco. Então, eu tô me sentindo abraçado por vocês e quero declarar esse abraço, a retribuição desse abraço por cada Bacamarteiro desse que veio. Tá a metade do grupo, infelizmente a gente não conseguiu um ônibus pra vir, mas a gente trouxe um Havan. Então, tem 15 Bacamarteiros do Cabo de Santo Agostinho aqui pra abraçá-los. Muito obrigado. Eu queria ressaltar. Agora, com a palavra, nosso vereador de Bacamarteiro, é o presidente do grupo de Barricuda, Aris Sérgio. Eu tô representando e represente, hoje não o vereador, mas nessa cultura nossa, que cada um da gente se emociona ao receber, pela primeira vez em São Herói, esse grupo maravilhoso, que é o grupo de vocês do Cabo de Santo Agostinho. É, a gente tem uma... a nossa história faz parte também da história de vocês. A história de Galengo faz parte da nossa história. E isso é... a coisa mais importante que eu vejo na cultura, é isso que o senhor faz, é isso que o nosso grupo faz, é isso que o grupo de Galengo faz, é resgatar. Há difícil batalha de permanecer a nossa cultura. É, porque só é Bacamarteiro e Bacamarteira quem realmente gosta e tá no sangue. Porque tinha um senhor que me dizia. Ele já morreu faz um tempo. E eu sempre emociono com aquilo que eu vivia. Pra ser Bacamarteiro não é preciso vestir a fada, vai estar no sangue. E a melhor alegria é a gente sentir o cheiro da porra, o estômago do Bacamarte, o giro quando a gente derruba o Bacamarte, a emoção que a gente tem com o Bacamarteiro. Eu acho que a minha emoção, a emoção de Nego Mião, que faleceu, e o senhor Vicente, que era o último chefe do Bacamarteiro, essa é a emoção que você, Galengo, como chefe do Bacamarteiro, a qual representa a equipe de Comorombo, a equipe dos Bacamarteiros. Não somos de Comorombo, nós representamos os Bacamarteiros do estado de Pernambuco. Essa cultura que as autoridades maiores deveriam abraçar e valorizar, incentivar, pra que a gente possa defender a nossa cultura. Como o senhor falou, é um tempo de paz, é um tempo de emoção, a cada momento, a cada festejo.